Foi tudo por causa de ciúmes Eu nunca fiquei com aquela mina Eu já te falei mais de uma vez, amor Que você é a mulher da minha vida Hoje eu peguei no telefone Com vontade de liga Mas eu lembrei de ontem, amor De toda aquela briga E foi tudo por causa de ciúmes E aquela briga rolou E tudo isso só gerou Complicação pro nosso amor E foi tudo por causa de ciúmes Eu nunca fiquei com aquela mina Eu já te falei mais de uma vez, amor Que você é a mulher da minha vida Hoje eu peguei no telefone Com vontade de liga Pra saber do teu dia, amor Mas achei melhor deixar pra lá MC Negrito, a voz que conquistou você Ninguém gêneos ou incomparável D.J. Heilsson Hoje eu peguei no telefone Com vontade de liga Mas eu lembrei de ontem, amor De toda aquela briga E foi tudo por causa de ciúmes E aquela briga rolou E tudo isso só gerou Complicação pro nosso amor E foi tudo por causa de ciúmes E foi tudo por causa de ciúmes Eu nunca fiquei com aquela mina Eu já te falei mais de uma vez, amor Eu já te falei mais de uma vez, amor Que você é a mulher da minha vida Hoje eu peguei no telefone Com vontade de liga Pra saber do teu dia, amor Mas achei melhor deixar pra lá E foi tudo por causa de ciúmes E foi tudo por causa de ciúmes